Olha só, eu pego essa bolinha, jogo para cima e ela sai de novo, então vem a pergunta, essa bolinha vai cair na minha mão quando eu estou em cima do skate, faz esses movimentos? Então olha só, estou no skate, joga a bola. Quando eu estou andando de skate, eu jogo a bola para cima, por que ela cai na minha mão? Porque eu estou tendo uma decomposição da outra coisa, a velocidade do skate e a velocidade do golinha.